Um homem foi preso, acusado, acusado não, ele tem um mandado de prisões em aberto, ele foi destino lá em Guaravera. A prisão do Antônio Carlos da Silva dos Reis, de 38 anos, foi realizada pelos policiais da Patrulha Rural. Ele foi preso na Praça de Guaravera. Consta contra Antônio, um mandado de prisões pedido pela Justiça pelo crime de roubo. Nós estávamos em patrulhamento pelo distrito de Guaravera, quando nas proximidades ali da praça, nós resolvemos fazer uma abordagem, um cidadão aí que estava em atitude suspeita, e ao checar o nome do cidadão, constava um mandado de prisão em seu desfavor. Estava bastante embriagado também, né? Sim, parece que ingeriu um pouco de bebida alcoólica. Nós fizemos o nosso trabalho com esse mandado de prisão, foi encaminhado aqui ao quarto distrito, para que seja tomada as providências. Ele tem antecedentes? Nada consta, somente esse mandado de prisão aí, referente a um roubo, que segundo ele, teria acontecido lá em Marilândia do Sul, né? Nós efetuamos, demos voz de prisão e trouxemos a delegacia aqui para cumprir esse mandado. Não assaltei nada, entendeu? Pelo homem lá, eu não sou, entendeu? O moleque era de menor, que tentou assaltar ele, mas eu não. Eu defendi ele, porque se não fosse eu, o moleque tinha assaltado ele. Então, eu não assaltei ele, porque eu nunca roubei nada de ninguém. Sempre eu trabalhei carpino, roçano, toda quanta coisa, assim, trabalhando, porque eu nunca roubei um centavo de ninguém. Essa acusação aí faz tempo? Como é que você está vivendo? É, faz tempo, mas eu não tenho. Eu tenho na minha mente que eu nunca fiz isso. É, ele fala que realmente não cometeu o crime em algum.